Escalar telefones, olha, eu cheguei aqui e falaram assim, vamos abaixar o preço mesmo, é isso Ana? Abaixamos tudo. Ela tá até triste, mas vamos baixar tanto? Vai, é isso? Então é o seguinte, você pode ligar, atendimento bem legal. Se der o culpado, liga de novo, senão vem direto na loja, né? Aliás, olha, é pertinho. Rua Augusta, pode descer ou subir, aqui é o 2247. O estacionamento é 2365. Pronto, tem um super atendimento pra você. Aparelhos, tem vários, vamos falar de digital primeiro? Vamos. Digital Ericsson, que é excelente aparelho, né? É o Ericsson 388 VI. O preço dele à vista? 490 ou 3 de 175. E pronto, já levou o seu digital Ericsson. Ah, mas eu quero outro modelo, aqui você encontra vários. Da Motorola, por exemplo? O UltraTax 750A. O preço à vista? 549 ou 3 de 196. E tem também mais um modelo, ó. Aqui, mais de tais, é o 2160, o 6120, aí você pode ligar e consultar, né? E tem da Motorola, agora não é digital. Muito bem. É o 6500 com o Vibra Cal, faz um preço bem legal. Tá saindo 599 em 3x sem juros. Em 3x sem juros. Isso é bem legal, você vai encontrar aqui na Escala Telefones. Ah, mas vamos entregar? Vamos entregar? Vamos entregar. Se ligar? Entrega aparelho. Fazemos entrega em toda São Paulo. Em toda São Paulo. Aí você cobra uma taxa. Agora na região, entrega... Na região, gratuitamente. Bem legal, né? Você pode ligar de segunda a sexta das 9h às 19h, sábado até às 18h. Aqui é a Rua Augusta 2247. Fala o telefone aqui. 30680055. Mas fica ocupado? Então fala outro. 8526991. É Escala Telefones. É Escala Telefones. Obrigado.